Salve, salve família! Boa pra nós, seus cachorros do Magos! Rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco antigo, mano! E aproveitando e falando em vídeo antigo, rapaziada, eu tô com os vídeos guardados antigos e um deles é encontrando a minha moto quando ela foi roubada. Ela foi roubada. Então, eu queria saber de vocês, o que você acha de eu postar esse vídeo e eu deixar em off? Tá lá guardado lá e foi... Eu resolvi gravar, tanto procurando a moto, tanto achando ela. Depois o moleque me deu um salve no Instagram. Então, família, eu queria saber de vocês, se vocês quer que eu posto ou não, ou deixe em off. Comenta aí pra mim dar uma atenção, certo? Então, rapaziada, resumindo. O vídeo de hoje foi um quadro que eu tomei, indo comprar a Today. E nesse quadro o moleque me reconheceu, mano. Tiraram até uma foto com os policial lá. Rapaziada, pra começar esse vídeo já deixa um like. Se inscreve se você não for inscrito. É nóis, rapaz! É esquisito, filho. Esquece o que eu te falei. Você vem pedir informação, qualquer coisa, senão é um capacete, desce da moto. É, até entendo. Rapaziada, chega com algum policial, mas... Tá liberado. Você sabe onde é a Lucila de Almeida? Ah, o que é? É a Capulina. Ah, a Capulina tá pra lá. Confere o documento. Ó, o que é o da gente, ó. Sem notar. Vou liberar. Obrigado. Vamos pesquisar o documento. Pesquisa aí, mano. Vamos? Cara, enquadra eu junto. Ah, tá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá. E aí, velho, tá aí, ó. É, velho, tá aí, ó. É, rapaz aí, velho, tá aqui, ó. Nossa, aí, velho. Eu não vi você passando ainda, gente. Até gravei, parça. Não, vamos. Vamos lá, mano. Dá, olha aqui. Se vai, viu? Aí, nós encontrou no enquadro. Então, porra, velho. Só, valeu. Valeu, mano. Hã? Lucilio de Almeida. Lá onde eu vou pegar os kits, rapaziada? Puta, mano. Trombei o cara no... Trombei o parceiro na... Deixa eu tirar aqui. É isso. Ai, cara, aí o banco tá queimando. Ave Maria, o banco tá queimando o chão. Falou, tá cheio. Falou, rapaziada. Falou, casão. Ah, se eu sou... Não. Rapaziada, liguei a câmera mesmo só pra você ver, porque os policiais foram bem... Muita gente boa. Muita gente boa. Serião. Família, só pra... Resumir mi verdade. Pra quem tá perguntando por que a XR tava assim tão feia. Pra resumir que a XR tava assim tão feia, rapaz, foi o seguinte. É... Eu já tava indo lá no Fagunz, lá. Onde eu comprei a XR era perto do Fagunz. Então, eu já fui lá e já... Eu já peguei no mesmo dia, rapaz. Foi tudo do mesmo lado. Mas a mão tava muito feia e os caras roubaram desse jeito, rapaziada. Dá nem pra entender, né? Mas é isso. Rapazada, tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau.